Aconteceu no Círculo Militar de Teresina mais uma edição do maior campeonato de natação do Piauí. É o troféu Raul Feitosa. A competição garante aos melhores colocados uma vaga no ônibus da delegação piauiense para o troféu Norte-Nordeste. E reuniu os atletas dos maiores clubes tradicionais da cidade, como a ABB, Círculo Militar. Além deles, também participaram Eldorado, Eugênio Fortes, Sesc, Rony e 25BC. Eles também entraram na disputa. A competição é dividida em duas etapas, tem 189 provas e nove categorias diferentes. E os atletas finalistas dessa competição irão para uma próxima fase? Na verdade, as nossas competições têm um formato de final direto. Então, o atleta nada uma única vez e o que obtiver o melhor tempo é campeão. Essa competição é de suma importância. Ela serve como uma avaliatória antes de campeonatos brasileiros, que é o que está acontecendo. E tem atletas que vêm realmente cada dia buscando um espaço, tentando melhorar suas marcas. Como foi agora do Caio Silvestre, que ele quebrou o recorde da própria prova, entendeu? Não fez o melhor tempo dele, mas quebrou o recorde da prova. E outros, entendeu? Que têm realmente condições de sobressair em uma competição como essa. Caio Silvestre tem 18 anos de idade. E há seis anos pratica o esporte. Mesmo sendo um dos favoritos da competição, ele tem modéstia ao falar do seu desempenho. Nessa competição eu não fiquei tão satisfeito com o tempo. Claro, fiquei muito feliz de ter chegado primeiro, ter batido primeiro na placa. Mas aumentei um pouquinho o tempo por ter errado a virada. Isso me acaba atrapalhando o final. Mas isso faz parte. É mais uma coisa que a gente leva de aprendizagem. Para agora treinar para o Piauiense e treinar para os outros campeonatos no final do ano.